Presente com essas autoridades que fizeram acontecer aqui no nosso município Nosso Jacó Fritz de tantas e tantas glórias Obrigado deputado Nenê Moura pelo que se está fazendo pelo tradicionalismo Obrigado deputado João Acuda Pode ter certeza, investindo no tradicionalismo Vocês vão deixar de estar correndo atrás de construir mais presídios e mais cadeias Porque aqui vocês estão vendo que aqui é o rodeio da família As famílias que estão aqui, vocês puderam observar as disputas dos piazinhos, dos guris E logo mais terá a vaquinha parada daquelas crianças que estão mamando A mãe fica segurando a mamadeira para que o piazinho jogue sua armada Prefeito, obrigado prefeito por você estar fazendo esse trabalho Patrão, pode ter certeza, você está de parabéns junto com a sua patronagem Fiquei feliz e emocionado ontem no baile Chorei de emoção por ver um dos maiores bailes que já aconteceu aqui em Cantagalo Aconteceu ontem à noite Pode ter certeza, quando o patrão, durante esses 14 anos que eu fui aqui em Cantagalo Nunca nós tínhamos feito um baile tão grande que nem saiu ontem Isso é fruto do trabalho, fruto da parceria que vocês têm Continuem assim que podem ter certeza que o nosso Cantagalo cada vez irá para frente ao nosso CTG Isso aqui é um orgulho para Cantagalo Cantagalo é conhecido nos quatro cantos do Brasil por esse CTG Deputados, não esqueçam da tradição Deputado Neymor, que há muitos e muitos anos vem lutando por isso Nós tiramos nosso chapéu para o senhor Porque o senhor sempre tem feito um bom trabalho dentro do tradicionalismo Deputado João Arruda, parabéns Sou um moço novo, mas eu tenho certeza que muito irá nos ajudar Precisamos dos deputados desses em Guarapuava Porque quando eu saí daqui, faz 16 anos que eu saí daqui Em 1999, em 2000 já lutamos lá em Guarapuava Estamos lutando dentro do CTG e precisamos de apoio Não temos apoio de prefeito e nem de deputado Nós precisamos que vocês investam no nosso CTG O movimento tradicionalista gaúcho agradece a todos Parabéns, Walter, mais uma vez a toda a tua equipe Deus abençoe a cada vez irá mais para frente Obrigado, Conceano Vamos aplaudir o representante do MTG do Paraná Teu Cifre de Santos